O Governo grego também está consciente de que terá de continuar a dar provas do seu empenho, da sua determinação, para poder voltar a merecer uma confiança mais plena. No entanto, a nossa determinação nesse sentido e o nosso empenho de todos os outros Estados membros é, obviamente, total. Faremos tudo o que for possível. O intermédio, o financiamento de ponte, é muito urgente porque é necessário para satisfazer os compromissos com o Banco Central Europeu, que se vence na próxima segunda-feira, dia 20, e também para resolver a situação de atraso de pagamento ao Fundo Monetário Internacional para que a instituição possa estar novamente envolvida nestas discussões. Portanto, estamos a falar de uma decisão que terá de ser tomada nos próximos dias. Nós estamos a trabalhar intensamente, todos, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico, para que seja possível encontrar uma solução e é nesse cenário que temos de pensar, por enquanto. Obrigado.